Alô meu povo, chegando aqui em Bocanho, meu cavalo refogou, deu quatro pulos pra trás e quase me derrubou. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o Marco Brasil que chegou. Cheguei desejando sucesso a todos os participantes, muita energia pra vocês, um abraço forte, boa sorte do Marco Brasil. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer. A primeira fermuzinha anunciando, não assusta não, povão, é o que você quer.